E essa música que eu vou cantar agora fala de um bichinho bem pequenininho, assim, ó, que se chama Joana. Joana! Cadê a Joana, gente? Quem é a Joana? Ah, é a Jo. Eu tenho um papagaio, cachorro periguito, e tenho um bichinho que só gosta de pular. Joana é safada, Joana é minha fuga, Joana pula, pula e faz a gente se cortar. Joana tá aí, ela tá aqui, você quer cortar, eu quero passar. Pula, pula forte, pula, pula forte, pra fuga se mandar. Nunca, nunca deixe de pular Nunca, nunca deixe de pular Nunca, nunca deixe de pular Eu tenho papagaio, cachorro periquito E tenho um bichinho que só gosta de pular Joana é safada, Joana é minha pula Joana pula-pula e faz a gente se contar Joana tá aí, ela tá aqui Você quer contar? Eu quero contar Pula-pula forte, pra tudo a se mandar Joana, nunca, nunca deixe de pular Nunca, nunca deixe de cortar Nunca, nunca deixe de pular Nunca, nunca deixe de cortar Eu tenho papagaio, cachorro periquito E tenho um bichinho que só gosta de pular Joana é safada, Joana é minha pula Joana pula-pula e faz a gente se contar Joana tá aí, ela tá aqui Você quer contar? Eu quero contar Pula-pula forte, pra tudo a se mandar Nunca, nunca deixe de pular Nunca, nunca deixe de pular Nunca, nunca deixe de cortar Nunca, nunca deixe de pular 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 Nunca, nunca deixe de pular